E aí, mano, sabe onde eu tô? Vim conhecer aqui nada, nada, nada menos que a muralha da China, mano. Tô aqui nesse monumento aqui que dá pra ver até de Martins, hein, telescópico lá, mano. Vai ter uns investidores falando assim, você tá aí no conflito superintenciário, ó, tá Liba Nogueira em Hortolândia. Que Hortolândia, mano? Eu tô aqui na muralha da China, mano, que é Tokyo Town, mano. Até pra provar que eu tô aqui mesmo, eu encontrei aqui, eu vou mostrar pra vocês. Nunca te aviso de perto, ó. Panda, velho, olha aqui, ó. E aquele ali é o Panda Pai, tem uma família de panda ali, ó. Isso aqui é o panda. Ô, panda, manda um oi, pessoal, no Brasil, lá, ó. Manda seu cu. Ô, os caras tem... Eles têm essa cara de doce, mas eles são bravos, mano. Caralho.